A paz, amado de Deus, bom dia a todos os irmãos. Estamos ao vivo, através do programa É de Deus em Sua Vida, com apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Aqui quem vos fala é o pastor missionário É de Deus, porque É de Deus está falando com você. Amém? Eu tenho certeza, irmão, que hoje será um dia diferente dos demais. Hoje Deus tem algo na sua vida muito grande, e por esse motivo estamos alegres e desejosos que o Senhor é bom e o diabo não presta. O programa É de Deus em Sua Vida é Ivaluar todos os dias, aqui na Rádio Gospel Mil, às 7 horas da manhã, e trazendo para você algo muito forte. Eu costumo dizer que o nosso canal é uma plataforma, vamos falar assim, de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Se você entrar, você vai descobrir e vai aprender o quanto, nesta manhã, você vai se alimentar de sabedoria espiritual. Porque, irmãos, são 20 minutos, mas é de grande conteúdo. Eu tenho certeza que se você entrar no nosso canal, você vai dizer assim, eu nunca vi um programa como esse, onde nós abordamos muitos temas aqui. E esse tema, ele traz para você dúvida, tira dúvida e deixa você, com o seu currículo espiritual, com certeza, bem avivado. Eu quero já mandar um bom dia, minha querida Aline Radassa. Deus abençoe a sua vida, seu trabalho, seu ministério. Uma cantora abençoada de Deus, uma levita de Deus, uma adoradora de Deus. Aline Radassa, seu esposo, suas filhas, sua mãe, né? Pessoa que sempre está aqui ouvindo a programação do Pastor Missionária de Deus. Fico muito feliz, muito obrigada. E não deixa de entrar ali no nosso canal, se inscrever ali conosco, porque, irmão, as pessoas têm perdido muitos seus tempos, né? Curtindo e compartilhando algo que não edifica, algo que não tem conteúdo nenhum. Então, vem participar comigo. E não esqueça que nós temos um programa também, na 93FM, Programa Sincatrizando Vidas, Momento É de Deus, onde nós estamos ali louvando, engrandecendo o Rei da Glória, fazendo entrevista com amigos, pastores, missionários. Se você quer divulgar o seu ministério, a sua igreja, quer trazer uma palavra junto com a gente, no 93FM, e o Shaddai da MK, você vem conosco. Entre em contato comigo, que nós vamos, com certeza, colocar você em nossa agenda, você vai participar ali conosco, um mês, dois meses, três meses, seis meses, e um ano conosco, né? Já tem pastores fechados conosco, um ano. E sabe por quê? Porque a rádio FM 93FM e o Shaddai, é uma rádio já conhecida mundialmente. Os irmãos sabem disso. E a Rádio Gosto Família também tem 14 anos, que é no estado da Paraíba e aqui no Rio de Janeiro. Há 14 anos, evangelizando as nações e trazendo bênção para os irmãos. Então, você entra em contato comigo e o programa da 93FM Momento de Deus, ele vai da sexta para o sábado, a partir da 1h30 da manhã. Ok? Então, entre em contato comigo. Estamos aí para louvar, engrandecer o Rei da Glória Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar? Ó Deus amado, Pai querido, o Rei da Glória, obrigado a Deus por esse dia que tem nos dado. Abençoa cada um de estar atento a ouvir essa palavra. E que hoje, Senhor, o ensinamento venha adentrar os corações e que nós possamos estar atentos a ouvir a sua voz. Ó Senhor, Tu és misericordioso e por esse motivo, estamos a cada dia mais se envolvendo na Tua Palavra e buscando conhecimento e sabedoria. Guarda cada um que estar atento a ouvir esse programa. Você que está do outro lado dessa tela. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. E que ambos possamos conseguir todos os dias matando um leão para chegar ao reino de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Deixa eu apresentar para você aqui o CD do Pastor Missionária de Deus. Está aqui a Adoradora de Deus, porque adorar ao Senhor é algo muito grande. E você encontra esse CD na loja Coisa de Crente, na Central do Brasil, no coração do Rio de Janeiro. Onde é que fica a Central do Brasil? Chega lá, procura a loja Coisa de Crente. Meu amigo Franklin, você vai entender que você vai encontrar o CD do Pastor Missionária de Deus, onde você vai poder louvar também esse CD. Aqui tem um playback para você correr aquele fogo pentecostal, aquela coisa bacana. Você vai adorar. Qual foi o cachê? Qual foi o cachê? Qual foi o cachê que Deus cobrou a você? Eita, agora. É forte. Está bom? Então, você encontra aqui vários louvores no CD do Pastor Missionário é de Deus. Amém? Um abraço grande aqui. Igreja do Evangelho Quadrangular, no qual eu faço parte dessa igreja. Igreja do Evangelho Quadrangular, Pastor Antônio Carlos, que também tem um programa aqui na rádio. Ele tem um programa na rádio. Eu não esqueci qual é o nome da rádio. Eu não quero pecar falar o nome aqui. Mas ele tem um grande abraço ao Pastor Antônio Carlos. Deus abençoe. Ao Pastor Wander, que é o dirigente da Quadrangular. Ao Pastor também Carlos Leão Nardelli, que de vez em quando está aqui assistindo a nossa programação. E todo o povo da família Quadrangular, irmão. A Quadrangular, ela está em mais de 140 países. Você tem noção do que é isso? É uma igreja muito bem conhecida. E nós fazemos parte dessa família. Ok? Mas independente de rótulo, de placa de igreja, né? Por isso tem a música, eu tenho um CD, no meu CD tem a música do Mato Nascimento, que dizia Ah, uma briga nas igrejas por faltar de união. Satanás está fazendo uma grande confusão. E quem não tem fé em Cristo vai se deixando levar. Mas saiba que nome de igreja lá no céu não vai entrar. E aí vai, irmão. É muito forte, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui meu óculos. Abra seu manual do Adorador comigo, para que você possa me acompanhar. E eu tenho certeza que a sua vida irá mudar através desse programa. Abra comigo. E hoje o tema que eu quero trazer para os irmãos, Jesus acalma a tempestade. O que fazer nas dificuldades? Irmão, todos nós temos dificuldade. É isso? Todos nós passamos por tempestades. Mas, o que fazer quando chegar uma tempestade? Se você está aí agora, em uma tempestade, em uma dificuldade, eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar como sair, como enfrentar dificuldade. Porque Jesus, ele enfrentou dificuldade. E enfrentou tempestade. Mas, através desse programa, com apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual, eu quero te ensinar, através do Espírito Santo, que você vai, a partir de agora, aprender a sair das tempestades e das dificuldades. Amém? Eu quero começar assim, que quando Jesus acalmou a tempestade, ele mostrou que ele tem poder sobre todas as coisas, até sobre a natureza. Às vezes, os problemas da vida parecem impossíveis de resolver. Mas, nessa hora, podemos ir para Jesus. e ele tem a solução, irmão, até para as situações mais perigosas em nossas vidas. Jesus, ele acalma a tempestade. Certa vez, eu quero começar assim, Jesus, ele estava pregando para uma multidão junto do mar da Galileia. No fim do dia, Jesus entrou num barco com os discípulos e mandou-o atravessar para o outro lado do lago. Pelo caminho, uma grande tempestade apanhou o barco. Aqui em Marcos, aprenda comigo, 43, versículo 35, 37, diz assim, Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam outros barcos também. O acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Os seus discípulos temeram desesperadamente impedir o barco de afundar, mas Jesus, que tinha adormecido, nem sequer acordou. Os discípulos acordaram Jesus e ao avisarem do perigo, eles iriam todos morrer, mas Jesus se levantou e mandou o mar se acalmar. Aleluia! Marcos 4, versículo 38, 39. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completamente bonança. o mar obedeceu à tempestade, cessou. Então, Jesus perguntou aos seus discípulos, onde estava sua fé? Ao ver isso, os discípulos ficaram com medo e começaram a questionar quem era Jesus, que tinha poder até sobre a natureza. Lucas registrou, capítulo 8, versículo 25, Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontado e admirados, eles perguntaram uns aos outros, Quem é este que até os ventos e as águas das ondas recebem suas ordens e lhe obedecem? Deixa eu falar algo para você aqui. Há situações nas nossas vidas que até nós duvidamos se Deus existe. Não é verdade? Quando eu falo nós, eu estou generalizando a todos. Todos. Porque, irmão, tem situação na vida que você fala eu estou em Cristo, mas quando vem uma tribulação para a sua venda, para o seu lado que vem um vento forte, você diz, caramba, eu sou desmisto, eu sou fiel, eu estou a tanto tempo da igreja. Por que aconteceu isso? e não acredita que o Senhor existe. É assim que o ser humano tem essas coisas. Há solução para situações impossíveis que só Deus tem. Nem todos enfrentamos situações de vida ou morte como os discípulos. Enfrentaram todos juntos naquele barco, mas, no entanto, todos passamos por problemas que parecem não ter solução. Tentando o quê? Mas, nada que fazemos resolve aquele problema. Sentimos que vamos afundar. Sentimos que vamos perder. Sentimos que Deus não está conosco. Então, quando isso acontece, precisamos ter fé. Não há nada que Jesus não pode fazer. Se ele deu ordem ao mar e ele obedeceu, ele também pode nos ajudar com os nossos problemas. Aleluia! Irmão, os discípulos estavam com medo, mas Jesus não estava. Ele estava no controle o tempo todo daquela situação. Acredite que o Senhor está o tempo todo no controle de sua situação. Muitas vezes você quer desesperar, você quer jogar o pano, mesmo dormindo. Assim como discípulos no barco, nós precisamos aprender. Aleluia! a confiar em Jesus. Mesmo quando parece que ele não está presente, na hora certa Jesus age. Se cremos nisso, vamos evitar muito pânicos. Os discípulos não usaram sua fé, mas fizeram uma coisa certa. Foram para Jesus. Em sua dificuldade. não precisamos ir para Jesus. Você precisa ir para Jesus. Porque sem Jesus não conseguimos. Ele é o nosso único salvador. Ele nos dá a solução, irmão, para todos os problemas impossíveis. Porque o Senhor tem a chave da vitória. Aleluia! O Senhor tem a coordenação de tudo que acontece em nossas vidas. As dificuldades, elas existem. As tempestades, elas existem. Mas o Senhor, Ele tem bonância e alegria para você. Não desista dos seus sonhos. Não desista da tua vitória. Você está esperando muito. Aquela mulher do fruto de sangue, ela esperou 12 anos. É verdade? tem outro que esperaram 30 anos. Outro esperaram 40 anos nos desertos para ver a sua vitória. Acredite, Jesus está contigo. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Aleluia! Eu quero dizer para você que independente da tua situação, o Senhor hoje está te dando a vitória. Aleluia! Você crê, você vai receber. Amém? Que pena! Já terminou o nosso programa. É por isso que eu digo, para que serve o seu tempo, se você não tem 20 minutos para ouvir Deus falar na sua vida. O programa é Deus em sua vida, ele traz todos os dias. Então, comece agora a entrar no nosso canal, compartilhar, toque o sino, se inscreva, que é importante você se inscrever, porque você se inscrevendo, você vai receber em primeira mão as informações da Rádio Gospel 1000 e também da 93FM que está também lá. Um abraço grande ao meu amigo Tadeu Paiva da Rádio Fé Esperança, meu amigo, meu parceiro, lá de Niterói. Um abraço a todo povo niteróiense, não é isso? Oh, aleluia! A todo do estado da Paraíba, a todos de Manaus, Estados Unidos, da Alemanha, onde temos amigos que assistem o programa Portugal, Deus da Vitória, seja na Rádio Golf 1000, seja por aqui pelo Facebook, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, pela sua família e dizer para você que Jesus é bom e diabo não presta. Amém? Vamos orar. Oh, Deus querido, Pai amado, todo poderoso, obrigado a Deus por mais um dia que tem nos dado para trazer essa informação para os irmãos, para estar aqui dividindo essa tua palavra com os irmãos, aonde a tempestade, Senhor, tu consegue acalmar, aonde, Senhor, a dificuldade consegue acalmar. Oh, Pai da Glória, seja com cada um estar atento a ouvir essa palavra, ouvir essa oração, e que cada um possa ser vivificado com essa palavra, e que a mente humana possa ser, Senhor, restaurada para a parte positiva, que a negatividade não habite no ser humano. Oh, Senhor da Glória, que a união esteja entre todos. Oh, Deus da Glória, abençoa essa família, esse jovem, essa criança, esse adolescente que está precisando agora do milagre, que está precisando de uma cura. Abençoa, Senhor, essa pessoa que está envolvida na sua obra. Abençoa o vizinho da esquerda, da direita, de trás, de frente, os políticos, os presbíteros, missionários, pastores, aqueles também que estão encarcerados. Oh, Senhor da Glória, vai dando ali a calma, vai consolando ali as famílias. Oh, Senhor da Glória, muitas vezes a gente não conseguia nos entender o quanto a tempestade está grande, mas Tu é aquele que acalma a tempestade. Aleluia. Oh, Deus da Glória, vai tirando as dificuldades financeiras, vai tirando todos os males, todos os empecilhos, e que possamos estar envolvidos na Tua obra. Abençoa, Senhor, esse programa, abençoa minha garganta, me dá fortalecimento espiritual cada vez mais, tira todo empecilho, abençoa meus inimigos, Senhor, que eu não sei se eu ter inimigos, mas o diabo está a todo momento, Senhor, trazendo a inveja, trazendo a contenda, e nesta manhã, nesta tarde, eu venho pedir bênçãos sobre os meus inimigos, Senhor, porque diz a Tua palavra, não mais os vossos inimigos, apesar de eu repetir que não sei, mas, Senhor, eu estou orando também por eles, para que a vida dele possa mudar, a tempestade possa sair, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Muito obrigado. Não esqueça, entra no nosso canal, dá um joinha, se inscreva lá, toca o sino, participa conosco, porque é importante você estar conosco. O programa É Deus em Sua Vida é uma faculdade teológica. Entra lá, são mais de 500 programas já gravados, e você vai entender o quanto você vai enriquecer o teu currículo espiritual através do programa É de Deus em Sua Vida. Amém? Um abraço grande ao meu amigo Elias Soares, que incansavelmente está sempre aqui no programa É Deus em Sua Vida. meu amigo Elias Soares, eu quero dizer para você que eu já te amo em Cristo Jesus, porque você é bênção, tá? Então, você que é ouvinte aí da rádio, eu gosto para mim, você que está aí na Paraíba nos ouvindo, que é a nossa matriz, meu amigo Alisson Lima, que é o nosso presidente da nossa rádio, estamos aqui louvando e engrandecendo o rei da glória, e você também, que é ácido, né? Da 93 FM, eu quero declarar para você que nós temos esse programa lá, programa Sincatrizando Vidas, o momento é de Deus, nós estamos ali com amigos, pastores, né? E nós gravamos o programa nas terças-feiras, e eu tenho certeza que é bênção de Deus, tá bom? E eu quero mandar um abraço aqui para o Gessé da Peleja, um abraço ao pastor Mauro, né? Ao pastor Tiago, nós estamos aí louvando e agradecendo do rei da glória. Eu quero mandar aqui um abraço grande para meu amigo Regis Lopes, né? Me fez um convite abençoado, dia 8, mas dia 8, nós vamos estar viajando, nós vamos estar num trabalho de giderrões fortíssimo, tá? Em Volta Redonda, aleluia, em nome de Jesus, pela fé, estaremos ali, irmão. Mas eu creio que Deus está mudando tudo, é tudo como Ele quer, amém? Quero mandar um abraço aqui também a toda a minha equipe, né? Da Família Brasil, que trabalha comigo ali, eu sou gerente daquela empresa ali, e falando em Família Brasil, se você está desempregado, vem trabalhar conosco. Nós pagamos 180 reais por dia, você que é vendedor externo, que é profissional, e nós temos uma coisa muito forte, nós temos algo que você não tem noção, não tem noção. Vamos, vem trabalhar conosco, procura o É de Deus, para que nós possamos estar aqui abrindo uma porta para você de trabalho. A dificuldade, ela está aqui, ó. Se você acha que não vai, não vai, amém? É de Deus a sua casa, é de Deus a sua vida, é de Deus os seus projetos, é de Deus o seu mistério. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação, o divino Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todo o santo. Se você crer, se diga amém. É de Deus. Um abraço. Um abraço. Até amanhã, se assim, Deus nos permitir. um abraço. Obrigado.